não dou a mínima, não ligo, tô nem aí, I don't care, it doesn't matter to me, as if of no concern for me, I couldn't care less, eu uso muito esse aqui, I don't care, I don't care, seu ex está de volta, não dou a mínima, your ex is back, I couldn't care less, is that so? I couldn't care less, é mesmo? Não me importa, is that so? I couldn't care less.